Bom dia pessoal, bem-vindo de volta ao canal Castelo, onde casa de ferreiro, espeta de aço. Novamente continuando com as nossas entrevistas, estamos aqui visitando a oficina do Neuclédio, que vai nos receber aqui, para vocês conhecerem o trabalho dele. Tudo bom, Neuclédio? Ótimo. Obrigado. Como eu falo nas outras entrevistas, tentando manter o máximo de distanciamento, para fazer isso com todo o cuidado. Então agora já acomodados, vamos começar aqui a nossa entrevista. Neuclédio, eu conheci quando você ainda morava em Cristalina, conheci lá na R&D, amigo do Cassio Becker. E na época ele mexia com tornearia, produzia ferramentas e depois conseguiu, ao longo do tempo, se dedicar somente à cutelaria. Que é um daqueles casos de cutelheiros que conseguiram virar chave e ser só cutelheiros e ver bem disso. Depois vocês vão ver a coleção de troféus dele, alto padrão que ele atingiu. Mas vamos lá começar, Neuclédio, conta para a gente como é que é a tua história, como é que você conheceu a cutelaria, como você começou. Então, a cutelaria, vamos dizer assim, que por causa da oficina, da minha profissão de origem, Eu forjava, sempre forjei por causa de ferramentas, de portadeira, alavancas, coisas de força. Então, sempre acabei fazendo. Aí quando eu me mudei para o Goiás, quando eu vim embora para o Goiás, Acabei fazendo algumas outras coisas para mim, e o meu problema maior, cara, é que eu gosto de fazer churrasco, mas nunca achava fato para comprar. Sempre o que tinha no mercado, era uma porcaria. Ou é bonito de cabo, ou é bonito de cabo, ou não tem lana legal, ou a lana não era boa, mas o cabo... Aí, eu comecei a fazer as minhas, aqui dentro da oficina, dentro do meu jeito, o pouco que eu sabia. Aí, eu, um vizinho tinha uma revista da lana, e tinha umas matérias sobre cutelaria e tal. Tinha alguns cuteleros, o mais famoso na época, ele estava em ascensão, aí era o do Brusque, que foi o primeiro cara que eu vi, ouvi uma coisa sobre ele, e aí, através daquilo que ele explicou e tal, o nosso trono lá na revista, eu meio que corria atrás, e fui fazer algumas coisas para mim. Aí, na época, era o início da internet e tal, aí eu procurei, achei o Rodrigo, aí eu fiquei mais doido ainda, né? Rodrigo dos Pretos, fiquei mais doido ainda com as coisas dele. É a referência também. É, é a doida. O Rodrigo, eu acho que 90% da cutelaria hoje no Brasil, é o Rodrigo da referência. Para mim, é um deles, né? Então, cara, aí, através disso, eu fui correr atrás, fui correr atrás, fui correr atrás e descobri que tinha curso no NB. Fui um amigo meu aqui que, é, mexia com o cavalo, tem cavalo, e aí, um cara que era cascador dele, já fez o curso, conheci ele, ele me apresentou o Cássio, e aí o Cássio me apresentou a cutelaria, e aí, eu acho que o Cássio, é, acho que a gente ficou assim, um ano, mais ou menos. Aí, eu fiz o curso com o NB, através do Cássio, por causa do Cássio. E aí, depois do curso, cara, eu, Cássio, eu, Cássio e o Trebra, cara, acho que tinha uns três anos, cara. Todo sábado, a gente fazia uma reunião lá na casa do Cássio, às oito da manhã, até, às vezes, até às dez horas da noite, forjando, fazendo damasco e tudo mais. Treinando, né? Treinando, é, aprendendo, porque na época, cara, sei lá, esse dois mil e onze, doze, treze, alguma coisa nesse sentido, cara. É, então, tinha pouca divulgação, se conversava muito pouco, né, pouco contato, então, é, a gente praticava, porque a gente ia descobrindo, perdia muita coisa, se perdia muita coisa, cara, e, para tentar acertar o NB, né. Aí, depois disso, cara, aí, aí eu fiz essa presença com o Cássio, aí, depois dessa, eu fiz uma outra, que a gente trocou, aí, ficou com a outra, fiz a outra, porque era diferente, e aí, eu fiquei com essa, né, e, aí, foi, cara. Aí, a gente ficou no Sport, mano, e, cara, eu fiz três. Em 2013, você fez o curso, né, cara? Em 2013, é, depois eu fiz o curso, cara, em 2012, alguma coisa. Na NB, né? Na NB, é, sim. A igreja estruturou, também, na NB, acho que, com um ano e meio, claro, um ano e meio, dois anos, dois anos, três, quatro, é. Aí, eu fui para os Emiratos, fiquei dois anos e meio lá, com o Gustavo Vilar, é, trabalhando com a costelaria, também, foi, a gente foi, e, para mim, foi, o meu desenvolvimento mesmo, né, o meu, porque eu saía, eu saía de uma área de custo, porque o Cássio vivia, mas, o Cássio tinha um emprego, né? Então, o custo dele era mais hobby do que profissional, e eu estava no mesmo cordão do Cássio, eu tinha oficina, e o, e o custo mesmo, e a minha faca era mais hobby do que profissional. Um ano e meio, antes que eu ia para os Emiratos, os caras já estavam vivendo de faca mesmo, e, aí, depois, esse que eu dei aqui, aí, quando eu fui para os Emiratos, cara, eu entendi mesmo o que era viver de faca mesmo, aí, porque o Gustavo já vivia disso há muitos anos, e, aí, eu acabei mesmo me direcionando para isso, e, aí, fiquei dois anos e meio com ele lá, aprendi muita coisa, aprendi a fazer Samai, o Gustavo me ensinou a fazer Samai, ele me ensinou a fazer canivete, que era uma coisa que eu já mais pensei que iria fazer um dia, não era o meu foco, nem nada, acabei fazendo, e, eu gosto muito dos canivetes, vou dizer que, às vezes, gosto mais de fazer os canivetes que as barras, mas, é que, como eu tenho marcado os dois, né, então, eu tenho que dividir as outras coisas, os que têm apoio, né, mas, gosto muito, então, o Gustavo, aí, me ajudou muito nesse detalhe, nesse meu desenvolvimento aí, cara, então... E, lá em Dubai, vocês foram mexer com coutelaria? Com coutelaria, é... Para vender localmente? Não, não vendi. Não vendi? Não vendi. É, as facas eram do patrão, era do chef, era da segunda vez, mas ele só produzia, e ele destinava. Entendi. Vamos dizer assim, 80% das facas, ele dava de presente. E os canivetes, cara, ele vendia os canivetes. Não sei valores, não sei essas coisas, porque tem uma nossa área. Oh, interessante. Entendeu? Mas os canivetes, assim, algumas peças, ele ficava na coleção, e as outras peças, ele vendia os canivetes. A gente fez dois projetos lá, cara, para ele, e a gente vendeu para um outro shape lá, ele, mas não, né? E ele, entendeu? 200 canivetes, 200 peças. Vocês produziram muito esse período aí? Não produziram. Em média, cada projeto, assim, caminete, cara, era 150, 200 canivetes, mais ou menos, é o que produzia. Mesma temática, mesmo desenho, igual. O padrão só fazia aquele projeto, o cara aceitava, e ele falava, eu quero usar outras peças. E aí, depois, o cara, por último, pode se projetar, a gente fora, a gente fez uma daga, de comemoração, é o 42º aniversário, do país, e aí, ele chamou os chefes de estado, lá e tal, e aí, ele deu uma daga de presente para cada chefe de estado, lá pelo que eu entendia. Dessa daga, então, ele também vendeu, deu de presente para quem veio, para os meus, tipo, 27 de setembro, assim, né? Sim. E aí, ele deu uma daga dessa de presente para cada irmão, e tal, e tal, tudo assim. Aí, eu tenho uma daga, e tal, beleza. E aí, de lá para cá, você só vem, todo lindo, participando das feiras, depois, vocês vão ver os troféus. Eu participo, principalmente, das principais feiras do Brasil, ali, né? Também, a gente não tem como ir em todas, né? Não tem estrutura para ir em todas as feiras, tem que produzir, tem que entregar encomendas, tem que produzir com as feiras, então, não tem como fazer em tudo, né? Então, hoje, três feiras do ano, é o que eu dou conta, e, para quem está de bom tamanho, esse ano já foi um ano típico, né? Por causa de, tal, da pandemia, então, não sei se vai acontecer, não sei se vai acontecer ou não, então, estamos esperando aí, para ver como vai ser, mas, em geral, três feiras do ano, tá, né? É. Aí, depois dos examinados, eu fiz um curso com Léo Moraes, sobre damasco turco, era um damasco que eu gostava, porque eu gosto muito, e não tinha habilidade com ele, um curso, mas, por exemplo, tem um parente de bom tamanho, tá bom? Tá, legal. vamos só mostrar aqui, a quantidade de troféus, que tem o Neoclédio, começando aqui ó, 2012, melhor faca gaúcha, depois 2013, faca integral, e por aí vai ó, aqui 2013, faca damasco, 2013, faca damasco, isso tudo no salão de Goiânia, tá? Depois vem ó, feira anual de Sorocaba, faca camp knife, melhor adaga, salão paulista de cutelaria, em 2016, 17 novamente Sorocaba, uma faca bushcraft, depois ó, faca de cozinha, em 2017, aqui em Brasília, não paulista de cutelaria, em Brasília, melhor faca táctica, em 2018, e continua, não para. Depois tem, outra de Brasília, 2018, o melhor canivete, canivete, depois, em Brasília também, em 2019, outro canivete, e melhor canivete tático, em 2017. E também, assim como o Kleber, ele é filiado a AGC, tá vendo ó, Associação Gaúcha de Cutelaria, ok gente? Pra vocês verem o padrão, que o Neocledio conseguiu alcançar, depois desses anos aí, dedicado. Beleza? Bom gente, e agora aqui então, vamos mostrar um pouco do trabalho, do Neocledio. Mostra aí pra gente, Neocledio, um pouco das suas traduções. Então, essa aqui é um damasco turco, né? Uma faca que, que eu fiz no curso do Léo Marais. Então, com o, fui lá, com meus irmãos, uns damascos que eu gosto muito, e não conseguia fazer. Então, aí eu, essa aí é a faca do curso. E é uma faca que não tem venda, né? Pra mim, é mais importante ela aqui, do que, do que o dinheiro, né? A outra é um mosaico, uma faca de mosaico, que era um damasco que eu não sabia fazer também. E aí, eu troquei conhecimento, é canhão de girafa, branco, né? E aí, eu troquei conhecimento com o Nivaldo, que é aqui do Brasil também, né? Nivaldo aí, tá, nos damascos aí, tá saindo muito bem, né? Um cara que tá, se destacando bem dos mosaicos, né? E aí, como eu não sabia fazer, ele queria fazer tudo, aí ele entrou com a informação. Eu me ensinei a fazer tudo, ele me ensinou a fazer um mosaico. E aí, a gente fez uma troca de informação aí, né? A gente mora perto, a gente se ajuda aí, porque ele pode, né? É, ele era tipo, um arquiteto lá, um arroz aqui, né? É. Será que eu compro um caço normal, tipo assim? Tá, e? Os canibais, os canibais, eu tenho poucos aqui, eu só tenho esse daqui, que tá vendo, tá disponível aí, que tá disponível já há muito tempo. Os caras, mais detalhes. É, a canela, o frame dele é búfano, né? É búfano indiano, a lâmina inox, é S3035V, né? É um inox sintetizado aí, né? Sim. Aí o clipe é titânico, e o espaçador, do canibete, é fibra de carbono, e é uma gerlota, A água fecha com uma unção, né? Bom, muito bonito. Conseguiu pegar o detalhe? Esse aqui tá à venda, então? Esse tá à venda, é um pouco. Quem quiser, como é que o pessoal entra em contato com você, pra poder, de repente, te fazer uma oferta, perguntar preço? Instagram, ou Facebook, Qual que é o seu Instagram? O Instagram é N Copat. N Copat. É. E esse aqui? Esse aqui é um canivete, básicozinho, tipo, estilo slip joint, por aí, Ele não tem mecanismo, né? Abre e fecha, normal, normal. A tala é fibra de carbono, a lâmina é um inox, é N678, né? O clipe também é titânio, né? Então, é um canivete bem básico, simples. Tô desenvolvendo ele, já foi um tempinho aí, pra mim, canivete fica barato aí, abaixo de mil reais, Pra você poder ver, é, um canivete mais comercial, do que... Do que de coleção. Do que de coleção. Canivete bem simples. Tá. E as tuas facas, você faz por encomenda, ou você tem feito, até o gosto, a tua criatividade, depois coloca nela? Então... Como é que tem sido o teu mercado? É, fica no meio a meio, tá? É, tenho bastante encomenda, principalmente os canivetes, mais encomendos do que, do que eu, do que do meu gosto, né? Sim. Aquela faca ali, não é encomenda, ela tá disponível, essa aí eu terminei, acabei de colar, né? Porque hoje, no manhã cedo, vim só pra colar ela. Tá. Tá. Então, essa faca aí, eu fiz ao meu gosto, do jeito que eu queria. não é encomenda de ninguém, depois eu vou tirar as fotos dela, e vou publicar ela pra venda, então, então, não tem. Mas, em geral, em geral, em geral, mais encomenda do que o meu gosto, é uma coisa que eu queria mais fazer, mais, é, ter tempo a fazer mais, é, mais artesanal, mas não dá tempo, se você encomenda, é mais encomenda do que. Tá. e, você tem coleção também de faca, você também coleciona, ou você só produz? isso. Não é uma coleção, não é uma coleção, né, cara, mas eu tenho algumas faca aí, que, por exemplo, essa faca do Léo aí, que é do curso, né, que coisa, tem algumas peças que eu cruzo dos Emirados, quando eu vim embora, eu cruze três peças, então, vamos dizer que é uma coleção, né, de peças dos Emirados, e que eu guardo, que não, não é peça que eu vendei, é, uma lembrança, que eu vivi lá, aquele momento, é, os camivetes, as peças, são projetos, foram projetados por Gustavo Vilar, né, então, é, pra mim é muito importante isso, né, cara, ajudei a fazer algumas coisas, usinagem, acabamento, as montagens, então, a adaga, muito mais, eu tive muito mais participação na adaga, do que nos camivetes, mas, ajudei a construir, fiz parte disso, então, pra mim, é mais importante eles aqui, do que o dinheiro, né. Sim, claro, tá feito. Apesar que eu já recebi algumas propostas, mas, não tenho vontade nenhuma ainda dele. Não, não tenho vontade. Tá certo, então. Só vontade. Bom, e agora, vou mostrar aqui um pouco das peças, que o Rudel Clédio trouxe, lá, dos Emirados, né, pra poder, mostrar pra vocês, o que que era a produção, que eles faziam lá. É, então, isso aqui, eram algumas coisas que a gente fazia lá, né, então, mais os canivetes, do que faca, literalmente. Então, as facas, os canivetes, projetados por Gustavo Vilar, projeto, e a maioria das execução, aí, eu tinha acabamento, ajuda de acabamento, algumas coisas eu usinava e tal, mas, tudo, finalmente, era do Gustavo Vilar aí. Interessante esse acabamento aqui, né? Então, muito legal. Não, não tem um executado projeto, então, né, canivete mais tático aí, mais torre militar. Esse é um canivete mais profundo, né, mas, tudo cortado no CNC, né. Tudo no CNC, todo esse cortado aqui, né? Tudo no CNC, pareceu outro detalhe do cabo. Não tem como fazer. Essa é da masco, né? É da masco de inolto, né? Que era da masco de inolto. Da masco de inolto. É da masco de inolto. A outra é da masco de inolto. É da masco de inolto, né? É o Max, que é um inolto também, né? Também de inolto sintelizado aí, com indução de pó. Gente, e a daga, né? E olha esse trabalho, até a caixa já é uma obra de arte. Dá uma olhada aqui na travinha. A gente abre a tampa. A caixa é toda no formato da daga. Espetacular. A gente dá uma olhada nesse trabalho. Espetacular. Pega bem na mão. A daga foi cortada na CNC, né? É, o perfil foi cortado na CNC. Depois o resto... As usinagens foi... a maioria das partes... da usinagem da lana. Na parte que eu comecei, o Gustavo terminou. O cabo, eu fiz todos eles. Também foi cortar na CNC, eu fiz as texturas aí, né? Essas que vocês fizeram várias unidades. É, foi... Aí são umas 55 peças aí, porque... eu passei 42, né? Por causa do aniversário do país. E aí a gente gravou fazendo mais, porque... eles pediram para fazer algumas a mais, para ter lá... a caixa que vem aqui. Ficou com a coleção e tal. E aí o centro da daga ali, né? Para ter a bandeira. A bandeira deles. Para colocar aqui, é de prato. Muito bonito, hein? Um trabalho decepcional, viu? Até aí a caixa de madeira maciça esculpida, né? É. Também a caixa que você disseram. Tá jóia. Vamos lá então, pessoal. Vamos mostrar um pouco aqui agora, da oficina do Neoclédio. Tá? Começando aqui com o espaço de trabalho. Vocês podem ver aqui a foja, que ele mesmo fez. O Neoclédio, como vê, ele sabe de ferramentaria, de tornearia, a experiência dele em fazer as coisas. Tudo aqui, praticamente, foi o que fez, né? A foja? Bom, a foja... A foja foi... Eu fiz o curso com o Léo Moraes, e aí lá eu fiz o curso, ele tinha uma parecida, né? Também era redonda assim, né? Chegou a ideia, né? Aí eu vim, usei um pujão, que é o que tinha mais fácil aqui, né? Cortei o pujão e fiz. Funciona muito bem. Para mim, vou dizer que é a melhor forte que... Que... Para damasco, pelo menos, é o que mais funciona. Tá. Aí as bigorna, né, Carlos? As bigorna. As duas são AV. As duas AV. As duas AV. Aqui era herança do pai, do meu pai, da oficina. Você falou que deve ter mais de 80 anos, né? É, eu acho que deve estar por aí, sei lá, uns 60, 70 anos. Comigo está 40. 40 e poucos anos. Mas o pai já tinha ela, já fazia uns anos, então... E o pai já pegou uns anos, disse que já... Eu julgo uns 60, 70, alguma coisa assim. Naquela dia eu comprei recente para fazer o parque. A prensa... Também que eu fiz... Essa prensa tem histórias, né, gente? Essa prensa aqui eu fiz... Na realidade eu aprendi essa prensa eu fiz com o Cássio. Com o Cássio Beck. E aí depois eu fiz uma outra pra mim e eu troquei com o Cássio. Aí eu fiz uma outra diferente, ele que me fiz viu, aí a gente trocou. Pra mim não tem diferença, aí ele voltou pra cá. E qual é a potência do motor aí? Motor 12,5. 12,5. 12,5, gente. Olha só. Aí... Só o... Um pistão que eu não fiz, né? Mandei fazer. E mandei fazer os cálculos aí de comando, bomba e motor, né? Que eu... Isso aí na minha área. Aí o cara fez o projeto, mandei fazer o pistão de acordo. E aí montei tudo. Fiz a estrutura, montei. Copiei aí pra uma criança do Manjib. Que para as vezes tinha uma foto da Manjib. Ah, que é de Manjib. Tá. Tá. E aí modifiquei algumas coisas, né? Que... Que mais pra mim. Então... Mas tinha uma foto da Delo, da Delo. Beleza. E pra mim isso é só muito bem, né? Não tem problema, não tem nada. É. Olha isso tudo. É. E ali, ali a meiazinha, né? É só pra dar uma olhada. Essa aqui é a meiazinha de torção pra tudo. Pra damasco fundo. Pra fazer torção pequena, né? Aqui tem uma barrinha. Fica mais ou menos... Mais ou menos parecido com isso aqui, né? Só um pouquinho. Aí... Pessoal, vamos olhar aqui, ó. Como fica torcido... O metal. Tá seguindo o filme, ó? Aí, ó. Aí fica isso aqui, ó. O que é engraçado, isso aqui é um... Soquete, né? É, a bunda é um soquete, né? É lá também. E aí prende aqui, ó. Isso. Aí faz extorsão. Aí faz extorsão, né? Simples, básico. Como é que? Isso aí é pra medida. Faz o quadradinho e... Ah, passagem, né? É, só pra tu não, tá? Agora fica tudo igual. Aí tem o tamanho certinho, né? Isso. Básico, simples. Vai deixando as peças bonitas pelo caminho, ó. É isso aí. Olha só, gente. Outro jeito que deu errado, né? Agora fica por aí e vai sobrando. Oh, um errado desse, hein? Aí tem um monte de coisa que eu vou jogar fora, né? Essa aí vai pegar um gauchinho, né? Sim. Selecionar um gaucho. Vamos lá. Vamos pra cá. E aqui tem as matrizes, né, querido? As matrizes do damasco. As matrizes de prensagem aí, né, cara? Os ledgers, os... Essa aqui que tem história, né? Essa daí... Todas elas vêm dos Emirados. A gente fez lá, né? Num período que eu tava lá, o Gustavo que fez, né? Na verdade não fui eu. Uhum. A gente só trocou ideia do que podia ser e o que não podia ser. E aí, gente, ó. Aquela... O biscoitinho aqui é um padrão diferente e tal, né? Isso. É um padrãozinho diferente, né? A gente... Estudando que a gente podia fazer diferente, a gente achou uma sandália do piado Gustavo lá dentro do carro e aí a gente copiou. O desenho veio de uma sandália, gente. E faz uma... Aí a gente copiou... Eu não, né? O Gustavo copiou, fez o projeto e daí cortou na CNC. Tá certo. E aqui, gente, ó. Algumas peças que ele tá produzindo, ó. Inox, né? Inox, né? N690. N690, ó. Ali tá uma lâmina do canivete. Aqui, né? É. Uma lâminazinha do canivete. Então dá massa. Que é prensado com essa daqui. Foi prensado com essa aqui. E ali tá um facalzão de 1995 aí, sim. Pegado aí. Tô com um coião do dedo aí. Tá jóia. Ó, aqui agora é a fresa que ele usa pra fazer os entalhes, os alisamentos, né? É. Algumas foi de cabo, mas em geral tem furo mesmo. Algumas coisinhas pra canivete, né? Algumas peças com muita coisa no canivete e tal, né? Em geral, quase pra cama. Só mais pra luz, pra furo que quantas coisas em geral mesmo. Tem que ter uma fraveira aí. É, é. Serve pra flange, né? Serve pra flange, né? É, faz alguns acabamentos, por exemplo, uns acertos de cabo, algumas coisas assim. Fazer uns rasgos de chaveira ali. E coisas funcionando. É. Um suporte pra fazer as travas de camivete e coisas assim, né? Então funciona muito bem. Ela é pequena e tudo, mas funciona muito bem. É bem funcional. É, um dia, gente. Um dia eu chego nisso aqui. Um dia eu vou chegar nesse padrão aí. Isso aqui, ó. Ferramenta que ele mexeu dólar com a fresa. Um dia... Ah, isso aqui não dá muito. Ah, é. Resolve muito. E aqui, só pra mostrar, gente. Tem uma pancata que ele tá... Ele preparou pra dar os custos, né? Pra começar a utilizar com o pessoal aí que vai aprender, né? É. Olha o que eu já não tinha mostrado antes. Olha esse... Esse chifre. Esse pedaço de bagulito. Beleza, pô. Mostra de cabo. É uma arpuga aqui, ó. Vamos fazer a bolha ali com os acabamentos, né? Então, aqui, gente. Aqui é a área da lixagem, né? Desbaste, solda. Aqui ele faz os trabalhos pré-acabamento ou com acabamento, né? Então, a lixadeira foi eu que fiz também, né, cara. Então, a lixadeira foi eu que fiz também, né, cara. É um pedaço de segredo. Já tá aí ele faz, sei lá, uns sete anos que fiz ela. E ali tem a mesma, onde tem todas as ferramentas, as rodas... Porque a minha lixadeira é um pouco diferente. Fiz tudo... As peças de trocagem para trocar as rodas. Tudo adaptação. Tudo adaptação mesmo. Assim, eu tô percebendo que essa adaptação é a mesma da lixadeira do Kleber. Você que fez pra ele? Foi. Foi, né? Foi. Foi. A do Cássio também é assim. A do Cássio, quem fez a do Cássio lá, não sei se viu, foi o Psico. Foi o Gustavo Vilar. Ah, é? É. Aí eu tirei ideia de como ele foi lá. Aí eu acho que eu tirei ideia de carinho. Você solta, né? A peça fica solta. É, porque a maioria das lixadeiras troca com o braço inteiro. Isso, exatamente. No meu caso, como eu trabalho sentado, não de pé, né? Tá. O cara tem que tirar um braço daquele tamanho. É isso. De 5 em 5 minutos. Que nem eu uso... Várias trocas de... Várias trocas. Usina, fleque, rolo, tudo junto. Aí, cara... Tá doido, né? Muita coisa aí. Só troca a pecinha, rápido. E aí, olha aqui. E aí, aqui nesse cabide, né? Nesse pedestal aqui, ele tem vários acessórios. Então, as pontas para integral, para mesa integral, na mesa integral. Todas elas com esse sistema de adaptação, de eixo, de encaixe, né? Prático e fácil. Muito prático, ó. Para lixagem reta, né? É. É. Muito suficiente esse padrão. Para mim é funcional, ó. Funciona muito bem, porque é muito prático, né? Você... Flojou, partilou. Ele pega o outro. Ó. E aqui eu tenho uma mesa, né? A mesa integral e flat com uma peça dele. Muito bom. Muito... E não tem... Fica rápido e prático para você trabalhar, né? E aí, aqui é a politriz, né, cara? As... Minha politriz é... As borne aqui, ó. Uma hora eu quero pegar uma grande dessa daí. Troca, né, cara? As pecinhas. Fica mais fácil, né, cara? Com a madeira, com a ferro. Do lado de lá eu coloquei uma escova de aço para fazer algumas limpezas. Sim. E... E... Acabou. E aí a mesa de solda. Aqui tem a esmerilhadeira. Um aparelhinho de solda pequeno, né, cara? Embaixo. Você usa só MMA? Solta. Solta. Só solta, né? Nada de TIG? Não, nada, nada. Não vale a pena para você? Ah, cara, é muito caro, né? Solta MIG, solta MIG, solta TIG e Firebone, né, cara? Eu comprei uma agora 3 mil. Corta a massa, a TIG e a MMA. Não, corta a massa. Porque ela não gosta, mas não corta a TIG, né? Então agora eu tenho as duas. Ainda não testei. Só testei o MMA, já meti a máquina boa. E eu comprei com as no preço. Dá para R$ 1.400 reais. Barato, né? Com o preço muito barato. Como eu costumo usar com muito cuidado, essas mesmas ferramentas baratas ainda me atendem bem. Óbvio que eu não abro mão, às vezes, de comprar ferramentas de qualidade. Dando chaveira. Sim, sim. Algumas coisas assim, mas... O problema da salda MIG, cara, que seria o que a gente usaria aqui, cara, é o argônio, né? O gás, né, é muito caro. A MIG que eu tenho, eu comprei aquela sem gás. Só que eu posso colocar o gás, mas por enquanto eu compro o fio sem gás. Sem gás. Tem me atendido bem. Ah, é uma beleza. Aí, para mim, não funciona tanto quanto essa daqui, Doutor. Do... Do... Do MMA, né? Sem... É o TIC, né? Porém, ela é muito mais prática, gente. Apertou o gatinho, tá soltando. Sem se dar embora. É muito melhor. Muito mais prática. Eu comprei uma que corta com acabamento até oito milímetros. É bastante, né? É. E separação de metal até doze milímetros. Nossa. Um ciclo de trabalho aí de sessenta por cento, oitenta por cento. Sem alta. É ótimo. A gente não usa mais do que dez milímetros. Isso fica, né? Então... Tudo chapinha fina para cortar. Isso. É... Eu tenho um projeto de machadinha ADC. Que esse eu quero fazer com dez milímetros. Claro. E o claro vai me ajudar muito nisso aí. Ah, sim. Certeza. Entendeu? Só que eu quero fazer ou de sessenta por cento ou sessenta, ou de quatrocentos e quatrocentos e quatrocentos e quatrocentos e quatrocentos e quatrocentos. Algumas coisas assim, para... Para ficar bem resistente. É. Eu estou gostando muito do sessenta e um sessenta, porque ele demora mais propicidade do que o sessenta e um sessenta. Tá. Tem ficado muito mais estável no polimento. Muito menos propício. Há oxidação. É, ele tem um pouquinho mais de... E eu coloco lá do Max, né? Sempre coloco com ele. Você coloco do sessenta. Isso, certo. Exatamente. É, e tem um policorte velho, né, cara? Antidão aí que me atende em boa. Sim. É o que tem isso aí. Bom, gente. Aqui, outro pedacinho. Ele também usa, assim como o Kleber, um fono. Esse aqui é da Guajunira. É. Que ajuda muito na... Revenimento. Tempera. Porque tudo controlado, né? Tudo dentro dos padrõezinhos de qualidade, não é isso? É isso. Ah, o fono é maravilhoso, cara. O Kleber já faz isso. Desde 2016, né? Quando eu vim dos Emiratos, eu comprei ele. E, cara, me atende muito bem. Funciona agora. Eu tô brigando com o Betimol, né? Com o Alexandre lá. Com o mínimo pra o outro. É. É. Normalização e tênica, cara. Como os ciclos deles são muito altos, né, cara? Aí, pra inspirar, pra fazer os... Ah, demora muito tempo. Ah, você vai pôr mais um. Aí, eu vou pôr mais um. Aí, eu vou pôr mais um. Aí, não fica só pra tempo ali. Outro só pra referência. Outro só pra referência. Aí, programa eles e deixa certinho, cara. Mas, agora eu tô esperando. Aí, Alexandre. Ó a dica, hein? É porque eu tô bem de negociar com o Alexandre Guzzi de Xadera. E aí, eu tenho que parar ele de comer, né? Aí, depois, né? Cliente cativa, né, Alexandre? Aí, depois, eu vou... Mas, já conversei com ele. Ele já falou algumas coisas. Mas, eu vou comprar o outro logo e seguir depois. Porque, cara, isso aqui é a mesma coisa que tem... É, o Kleber tá falando muito bem. Hoje, não. Cara, é perfeito. Porque você não erra. Não tem como dar problema de ser... Segue a tabela, não. A tabela desse aço ou desse... É. E quando você compra o ócio lá, cara, ou... O fornecedor do ócio já filmando a tabelinha. Os tratamentos e tal, pá e coisa. Apesar que eu sempre costumo fazer uns testes, né, cara. Fazer corpo. Um corpo de teste. Testa ela, tempera, quebra. Faz o tratamento, quebra. Vê se funciona, tudo, cara. Pra não ter... É porque o aço, cara, acaba tendo uma avaliação dele mesmo. Ele mesmo... O que o... O que o fornecedor manda, cara. É uma coisa, né. Mas na prática, no uso geral dele, cara. Nem sempre é aquilo. Não pode variar. É, é uma total avaliação. Então, você faz os corpos de teste, cara. Faça uma faca, teste, bate, quebra. Quebra ela, entorte, pra ver o tratamento, cara. E aí, se o resultado for certo, é aquilo que eu mantenho e pronto. Tá bom. Que eu acho que é o que funciona ainda. Que é como uma receitinha de bolo, né. Depois que você aceita uma receitinha, ele sempre vai. Aí, você vai servir sempre. É, aí você vai servir sempre. Eu tô querendo introduzir uma tabela geral, pra ficar na parede dos coteleiros. Os principais aço que a pessoa usa e os padrões básicos que tem para arrependimento. Ah, isso é maneiro. E o material pra ver, se é salmoura, se é óleo, se é água, porque cada aço vem na sua... É, geralmente dá pra óleo, né. É o fôlego queimado. Esse é o óleo, eu achei um aço que temperava no ar. Se desfriou, isso já tá temperando automaticamente, ó. É, o nosso fôlego já tava no ar, né. Dá pra temperar fora, eu tempero no ar. Ah, eu vou temperar no ar. Usa o fôlego, né, pra fazer os pacotinhos e tempera no ar. Né, ele rola, funciona bem. Tá. Essas aqui, tempera no ar. É, foi. É, eu não tinha os pacotinhos. Bom, pessoal. Agora, pra finalizar, estamos chegando ao final aqui da nossa serviça, meu Cleber. É, dá algum conselho pros coteleiros, de tua experiência de vida, do que você acha que o pessoal tem que fazer. E, seus últimos, lembrando dos seus contatos. Sua despedida aí, por favor. Então, cara. Vamos dizer assim, cara. Todos que estão iniciando, ou que querem iniciar aí, cara. Tem que se dedicar. Porque se não se dedicar, não acontece, né. Claro que não faz sozinha, né. Tem que, tem que tirar um tempo. Tem que se dedicar mesmo, cara. Tem que, é, separar um tempo. É, é ruim, né, cara. Tem que ter família. Sim. Você tem que se preocupar. É, é, é. Então, só pra muito pouco tempo, pra quem vai fazer pro hobby. Quem quer fazer pro hobby. Então, é difícil, cara. Eu tive esse problema. Então, eu tinha sábado e os domingo pra quem fazia faca. Durante a semana eu trabalhava, tive meus compromissos. E aí, algum tempo eu fui, é, abandonando a oficina e passando pra hotelaria, né. Depois, depois disso, acabou aí. Aí, virou uma constância, né, cara. Eu, 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 eu abro a oficina às sete horas da manhã. Paro às seis da tarde. Às vezes até mais, mas em geral até às seis. E é todo dia. De segunda a sábado. Então, é isso, cara. Não tem muito milagre, assim. Tem que se dedicar, cara. Estudar, ler, algumas coisas. Eu sou meio ruimzão pra ler, assim, muito preguiçosa por isso. Mas, nem de conta. Mas conhecem muita coisa. Com o passar do tempo a gente acaba lendo, estudando e aprendendo muito desses nomes, né. Dos padrões, dos estilos de faca, os metais possíveis pra usar. Tem que ser importante. Cara, e fazer curso, cara. O curso é importantíssimo, cara. Isso não tem... É, conversa, cara. Cara, tem essa exceção aí, né, cara. A gente pode citar algumas exceções aí, cara. Vou citar mais nova aí, né, cara. Que é o Juliano aí, né. Que tá no mercado aí há pouco tempo aí, cara. Que ele é autodidata aí. É um cara excepcional. Isso foi uma cadeira maravilhosa e tudo. Mas ele é um caso à parte, né. Da história. Mas, no resultado, mesmo assim, ele ainda fez curso com vocês. Ele correu atrás, né. Foi. Então, conhecimento, cara, nunca é demais, né, cara. Quanto mais conhecimento ele tiver, cara, melhor, cara. Então, acho que é isso, cara. Acho que é isso ali mesmo, cara. O cara tem que orientar e se quiser mesmo, cara. E não é fácil, não, cara. Não é fácil, não. Porque a família briga, dá briga. Os caras dizem que não vai funcionar e tal. Ah, não. Pelo menos comigo foi assim, cara. Eu tive um maior problema com isso. Quando eu larguei a oficina pra dedicar as facas, cara, é o que eu queria mesmo. Cara, é, sabe, né. Família sempre fica contra, não gosta de que isso aqui é uma coisa que não é estável, né. Uhum. Mas deu certo. Isso é um atente sustentado, né. Tem. Beleza. Então, tá joia. Gente, é isso. Mais um conteúdo aí pro conhecimento de vocês, a história, os produtos, né, as dicas. E só pra lembrar, quais são os seus contatos do... Só pra lembrar os contatos do Instagram. É, o contato mais prático aí é o Instagram, né, cara. É, é ele, comparte. Lá vai ter as fatas. Contato aí. Contato lá se tiver interesse em alguma coisa e reconverte, troca ideia aí. Tá bom. Perfeito. Beleza? Gente, encerrando. Muito obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Logo, logo a gente tá com outras entrevistas de fabricantes de ferramentas, fabricantes de forja e outras oficinas pra vocês terem uma ideia do mercado possível. Obrigado. Até logo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.